Então a gente tem que acompanhar no servidor como é que vai ser essa parada. E bora que já tem jogo na tela, Kral. Tá na hora, sem enrolação. E quem tá na tela também é o Itaú, apoiando a iniciativa e o sonho da garotada que quer viver de jogo. E a gente sabe que isso, assim como economia dentro do game, muda o jogo. Hashtag Simult Game! Itaú. LRV começando do lado contra-terrorista. Foi a escolha deles, hein, Kral. Iniciar de CT. E uma IBR vindo de TR, que é o lado conhecidamente mais forte. Então indo no sigilo aqui pela caverna. 1-9-6-2, vai ser o jogador de primeiro contato. Tá bem com a bereta dupla em mãos. Agora usa a Smoke pra travar. Tenta ganhar um pouquinho de espaço. Já teve troca de balas. A flash perfeita do Reverse. 1-9-6-2, derruba dois. Quase o terceiro. O T-Zera conseguiu uma kill, mas ficou só por isso mesmo. O ponto da LRV. E que performance dessa, Betinho, hein? É, eu vejo que a tendência do TR de jogar pra esse lado do bombear tem sido muito grande. Eu não fiz, assim, estatisticamente, do que eu tenho assistido, Pistol TR tá sempre sendo direcionado pra o bombear. Parceleiro ali pela varandinha. O jogador fica no close ali na... Alguns já estão chamando de Spinks, né? Que é na escadaria, na rotação, no meio do Pistol. Então, assim, 1x0. Pistol que LRV parece que tinha a leitura perfeita. Pegou kills ali, segurou a onda. Do alberê tá sempre ali em frente ao combate. E olha o Reverse profitando demais. Foram três abates pra ele. O Card conseguiu vingar com a sua Glock. Só que o 962 já tá aqui na contenção pra tentar finalizar mais um adversário e fazer com que o Card fique sozinho no mundo. E não conseguiu recuperar o armamento, hein? Tá brincando apenas com a sua pistola? Pra ganhar um pouquinho de tempo. O Tommy já finaliza 2x0 o LRV. É, 2x0 tranquilo, né? Smoke meio ali. Tomaram alguns disparos. MP9 é muito bom na curta, né? O Reversível ainda tinha ali a galbereta pra segurar a onda, né? Pra dar umas balinhas por ali. O jogo só começa depois do primeiro armado, né? Já diria o velho sábio, né? CS Go só começa depois do primeiro armado. Que é pistol e tal, né? Rola solto. Tiro rola solto. Tudo ganha o pistol. Depois o ECA mais tranquilo. Agora é armado todo mundo de AK-47 ali do lado da BBR Academy. A AK-47 utilitária tem tudo que tem direito. Do lado da LRV. Foi o M4 Biqueta. Estão no meta, hein? Meta de M4 Biqueta. Ontem o Celo tinha mencionado que a gente tava no meta onde a maior equilíbrio entre M4 a 4 e M4 não é. Mas a LRV resolveu trazer apenas silenciadas pra esse... Pra essa Nubis hoje. A M4 a 4... Ela tá muito boa, né, Ness? Assim, ela ainda é muito boa. A gente vê muitas equipes utilizando predominantemente a M4 a 1. Mas lembrando a todos, né? A M4 a 4 nunca recebeu nerf. Ela continua mesmo de sempre. Exatamente. Quem continua mesmo também é o Gilbera. Acha a primeira cabeça. A Bob Vick. Junto com o Nix consegue derrubar mais um. O Bombe. Site da A tá completamente liberado. E aqui, Kral, pra LRV nem tem opção. Não dá pra brincar de retaquio no 2x5, né? É, tem que guardar por aí. É que quando o avanço meio foi punido por ali, a entrada ficou mais tranquila no B. Entraram rasgando na mira mesmo, sem muita fofoca. Tinha dois jogadores. Um ainda tava chegando pra dar aquela força. Né? Então, é melhor guardar desarmamento, sim. Tem muitos utilitários por ali, né? O Tommy ainda tem quase tudo. Só tá faltando smoke por ali. Então, é a melhor, né? A gente sabe que essa Molotov é caríssima. Né? 600 dólares por ali é um peso econômico muito grande. Então, tem duas Molotovs aí que já podem ser usadas no próximo round. Não vale a pena perder. E a equipe da MBR Academy, no momento, não tem aquela economia toda, né? Então, é melhor guardar, né? Segura a onda. Não precisa ir buscar os jogadores, né? Às vezes você vai e entrega três armas no vacilo. Então, é melhor segurar a onda. Mapa deles. Primeiro armado deles, viu, Né? Primeiro armado já fazendo a diferença. Manda um salve pro nosso chat maravilhoso. Zelo, Bitner, Mingau. Tem mais gente ali em cima, mas eu não consegui enrolar a tela. Então, sintam-se todos abraçados. O Zelo, inclusive, já chegou perguntando cadê o drop dele. E o Mingau tá perguntando, ô, Kral, se a LRV joga lagada. A LRV costuma jogar as séries aqui da Gamers Club. Eles têm já esse hábito. E apesar de, claro, ter um ping por conta da distância, é até baixo. Eu acho que o meu ping é mais alto que o deles. O meu é bem mais alto, né? Eu moro em Recife e o meu ping é 75. Então, assim, eles jogam entre os 40 ali, mas o ping é ok. Bem tranquilo ali. Não tem nada de ruim, não. Quem joga lagada sou eu mesmo. Além da minha internet ser de péssima qualidade. E eu ainda sou muito bom, tá, Né? Só pra dizer pra galera aí. É verdade. Eu ainda sou muito bom. Teria vaga em quaisquer das equipes aí do cenário. Concordo, Kral. Inclusive, é um talento aí que foi revelado há um tempo, mas nunca conseguiu se estabilizar por conta de tretas dentro da equipe, né? Ele geralmente é muito invejado pelos companheiros. Acaba sendo alvo aí de fofoquinha, de ganância. Por conta disso, acaba estando FA desliberado pra essa janela de transferência. Recebeu sete propostas? Foram sete, Kral? Foram sete propostas, né? Os times internacionais, mas os nacionais acho que chegou a 18. É, exatamente. Sem dúvida. Será o vítima do recalque. É isso, é isso. Recralque. É isso. O Reversive já consegue o primeiro abate aqui nesse quarto round. Tem pezinho. O Zock tentou dar o boost, mas no meio da fumaça eles acabam dissolvendo essa ideia. E o MBR Academy agora sim começa a concretizar essa entrada pro bombside da B com pouco tempo. Dois jogadores por trás do paredão de Spokes. Colocam a mira, Tommy segura o primeiro bobs e não conseguiu ajustar o spray. Acaba perdendo a C4. Pode ser lançada agora? Literalmente ela foi lançada pra ser mandada. E o Nyx que abertura pune o 962. Vai trabalhando no tempo, cartizando com abertura. E já tira o Tommy da rodada. Fica apenas o Xisto. Agora pra fazer alguma coisa. Agora me bugou, né? Porque é Cristo, mas tá com Xisto aqui no... É o Cristo, é... Eu não sei, Cristo, Xisto, é... É, cadê o R? Vou até dizer, Ness, que interessante esse round aqui da equipe do MBR Academy. Porque com a kill ali no meio que o Reversive pegou, né? 35 segundos. Ainda tava entrando no meio e o Reversive pega a primeira kill. E aí eles conseguem entrar ali no Bomb B com cerca de 33 segundos no relógio. Com o Smoke ali na passagem. Uma série de troca de kills ali, né? E acabaram... E jogaram muito bem o round, apesar de uma entrada bem tardia. E com pouca limpeza de bomba, né? Um smokezinho por ali só. Mas acabaram que na mira resolveram a história. Bom round. E agora é... É pistô. Sem colete, Ness, é bom demais. Aqui é mera formalidade? Deveria ser. Mas olha a bala que ele me acerta. O Xisto ou Cristo. Aí a gente vai ter que dar aquela pulgada. Porque eu sempre falei Cristo. Eu também, eu também. Sempre falei Cristo. Mas eu acho que é o Xisto mesmo, tá? É, então maravilha. Já consegue uma kill. O Reversive fica fazendo um X4. Apenas uma USP em suas mãos. O Bob C vai dançando com o adversário até conseguir aqui o terceiro ponto do MBR. É, se fala muito do impacto do guard, do BRN, que jogador mais playmaker e tal. Tem comecinho, né? De mapa. Aí o BRN ainda não balançou as redes, né, Ness? Ainda não vitimou ninguém por ali. Mas aí no jogo ainda tem muito o que correr. As equipes ainda se reconhecendo no mapa, tá, Ness? Algum... Querendo por um avanço. Eu percebi que o setup de LRV é um setup um pouco mais passivo, né? Eles... O Reversive ali deu uma briga no meio lá no round econômico, né? No segundo round do mapa. Mas daí, então, também segurou bem a onda. Né? É um pouco passivo o setup de defesa da LRV. O MBR já começa com a eliminação. Teve 3 de parte do time da LRV. Agora eles vão avançando pelo meio. 1, 9, 6, 2. Pega uma kill importantíssima pra manter os manitos vivos nesse round. Só que olha o card. Olha a velocidade. A finalização. E o Zock agora sozinho no mundo. Ainda pelo meio. E já recuando. Então tá indo lá pra tumba no Movistar de Tabê. Vai guardar o armamento. O ponto é de novo. Do MBR Academy Crown. Né? E desde que venceram o primeiro armado, né? Se vem... Né? Primeiramente uma criatividade no round, né? Os... Pode ver. No... No round de 2x1, né? No quarto round da partida. Foi uma entrada bem lenta. Né? Bem lenta. 35 segundos ele foi entrar. Né? Na mira mesmo. Uma smokezinha só pra passar. E agora uma jogada um pouco mais agressiva no meio. Né? A gente viu que teve smoke. Bangou e engoliu o smoke ali do meio. Né? Conseguiram... Né? Invadir. E aí conseguem entrar pro bombear mais rápido. Eu sempre falei que o segredo da Nubis é muito... Se joga muito pelo meio, né? Então se vê muitas equipes trabalhando de CT com dois jogadores no meio. Pra bater. Pra disputar. Mas a troca de tiro ali foi bem intensa. Então o BRN acabou pegando uma boa kill, né? Um HS pegando o jogador, trocando de posição. E aí 4x2, o BR Academy. Melhor na partida, mas muito no começo, né? Né? Muita coisa ainda pra ver na partida. E o que a gente tinha comentado, né? Que o lado do TR é mais forte. O CT tá melhorando, tá se estabilizando. A galera tá aprendendo a dominar esse lado contra a terrorista. Sim. Mas a gente ainda tem um, sei lá, 51,49 de vantagem pro TR. Tá. Acredito que um pouco mais, né? Um pouquinho mais ali. Mas uns 52,5, vamos dizer. Um pouco mais. Porque aí no mapa ainda precisa ser bem mais jogado, tá? Com certeza é hábito, né? Ai. Oh, tá um total do Reverses. Derruba dois jogadores. Pode mudar o nome já pra Popó. Aqui da bala. O Bob devolve na Pokébola. Simplesmente inimigos aí do rifle. Esse round. O Card na WP faz junto com o Bob um trabalho de limpeza. Deixando o BR Academy já muito bem cotado. Pra finalizar esse quinto ponto. 5 pra eles, 2 pra LRB. São 5 pontos consecutivos, Kral. É, o Reversive é assim, né, Ness? Ele é o capitão. Ele é o IGL da equipe, né? Então ele tá ali no meio. Ele pega... Nossa, olha as balinhas dele. Ele pega dois jogadores ali no meio. Na boa. 5x3, Ness. Pra que dar a cara mais? Ele recua. Tá com a Mag7. Recua, sai dali. Vai, vai tomar bomba, né? Vamos querer se tirar da posição. Ele não conseguiu fazer upgrade de armamento. Mas deveriam ter trabalhado melhor. Na vantagem numérica que tinham ali. E acabaram que não aproveitaram. E o MBR fez um excelente trabalho. Ótimo trabalho do MBR. De aproveitar a brecha. Tomou bastante dano ao jogador agora, hein? Deu a cara. E acabou sendo... Sendo suprimido. A LRB recuou. E volta pra sua região. Preocuparam com as costas. Tudo de useira. Player que tá com a spike. Uma C4, opa. Deu uma... Travou. Travou o Nintendo. O Cristo agora sim pega. Assou aqui o em cima do card. Tomi. Recuando de volta pro... Pro bomb site. O 962. Faz uma molotov... Um pouco mais avançada. E ele vai ficar na marcação dessa região. Ele não quer bobear. Não quer ser pego de surpresa. E principalmente, Kral. Não quer perder a vantagem que já tem o time da LRB. O MBR Academy tava conseguindo reverter essas vantagens. Conseguia, na maior parte dos rounds, virar o jogo. Por conta disso. Agora o LRB. Tá indo de forma bem concisa. Tomi. Derruba mais um. A C4 também. Vai pro solo. Deuzeira. A última esperança do MBR Academy. Deixa o molotov. Ai, ai, ai. Tava sem a cara na mão. O plant também não vai ser efetuado. É o terceiro ponto. LRB. Respira. É, assim... Ponto importante pra não deixar o MBR Academy gostar demais da partida, né? Alguns pontos interessantes de trazer, né? É que esse trabalho pra o Bombe B, né? Quem pôde acompanhar, quem prestou um pouco mais de atenção no comecinho do round, o BRN ficou fazendo esse hold. É importante demais, né? Que haja um hold B aí, ó. Como ele já tá fazendo de novo. O hold B, né? Do terrorista. Ficar um tempão ali, marcando. Às vezes você não precisa nem buscar o contato lá no Bombe B. É mais marcar esse hold. É mais punir um avanço. É mais pra isso. Né? Nesse... Quem faz esse contato. Aí... E olha o Tommy, que isso! A patinetada do race pra responder. Conseguiu mais uma aqui. O diviseiro também derruba o reverse. 4x2. 1,962 e Cristo apenas. Era tentar mudar a situação aqui do round. Tá muito complicado. Caralho, estão longe demais. Aqui na hora que der o clique, a LRB já deve que vai desistir da esperança de trazer esse quarto ponto. Porque o sexto do BBR Academy já está anotado no placar. É só questão de ver se vão guardar os armamentos ou se vão pra caçada. É, o equipe da BBR Academy tá fazendo um trabalho interessante, né? Porque eles tão jogando rápido, né? Tão definindo muito rápido o que vão fazer ali e já tão indo pra cima. Eu gosto muito desse estilo de CS. De você começar a acelerar a equipe adversária. Deixar eles chacoados sem muito saber o que fazer. O round vão passando e as definições tão bem rápidas, sabe? Não tem... Eles fizeram um round lento, né? Esquentaram com 35 segundos. Acabou ganhando ali na mira. Mas você pode perceber que esses rounds que eles aceleraram. Que deram aquela surpreendida. Pode ver, teve uma bangzinha na região ali do rato, né? Uma bang do canal. Dominaram logo a região do rato ali. Já começou a combater o Knicks. Ganhou o primeiro. Deu aquele strafe. Ganhou o segundo combate. E todo mundo no fundo já entrou a dominar o bombe. Blind. Uma coisa assim. Piscou o olho. Já tava dentro do bombe. Isso é muito bom, né? Isso que você surpreende o adversário e deixa ele sem... Olha, já tem um cara engolindo por aqui. Já tem bomba pro outro lado, né? Deixa desesperado a equipe adversária. 6x3. MBR Academy. Começo muito bom. E a LRB agora resolveu consolidar um pouco mais essa região do meio. Deixa tanto o Cristian quanto o Reverse avançados ali pra ligação da A. Com potencial ainda de recuar. Eles acreditam que o MBR vai tentar vencer essa região. Quem sabe trabalhar um pouquinho o round antes de fazer uma entrada. O MBR fez um split muito bom pra B no round passado. E agora eles voltam praquele padrão. Fica um cara roldando a B um pouco mais perto. Dois aqui pela região da ponte avançando já pro Janelão. E o outro na varanda. Tranquilo na marcação do Dilzeira. O único que tomou dano até agora foi o Bob Z. Um varadinho ali, né? Interessante ideia. Que pontuar que 1 minuto e 34 a equipe do MBR Academy já havia dominado o meio, viu? Então você pode ver como eles estão jogando. Tá jogando rápido. 1 e 34 o domínio meio. Já conseguiram jogar a equipe da LRB lá pra trás bem recuada. Uma Smoke e algumas Flashes. Eles conseguiram o domínio total daquela região. E agora sim a entrada vai ser pro Bomb Site da B. Tá todo mundo já preparado pra fazer o split pelo fundo e pelo rato. É o mesmo esquema de antes. O Kral, 3 players vindo pelo rato. 2 pelo fundo. O Garde já faz a primeira Molotov. Vai tirando a galera que pode estar ali pela região do Nilba. O Reverse segura o primeiro. 1 e 962 surpreende. Traz 2 abates. E o BRN depois de fazer o plant não tem muito como brincar. Acaba também sendo abatido pelos rivais. E o quarto ponto da LRB pinta por aqui. 4x6. Jogo extremamente close que a gente vai vendo na noite. É. E agora foi característico por alguns erros de Molotov. Né, Messi? Teve uma Molotov ali que foi jogada, se não me engano, pelo Card. Que era a Molotov pra tabelar no pilar do bombe. Na central do bombe. E isolar a Nilbazine ali. Acabou que ela... Porque ele caiu antes, né? Essa Molotov seria importante pra anular aquela região. E eles brigarem só com quem vem da região da tumba. Né, alguns utilitários aí. Né, você errou um pixel, né? Aquela mole que não pegou naquela posição. Deixa a posição em aberto. E aí você vai ter que fazer a cobertura. Então, né? Inclusive, naquele round onde o Nix invadiu pelo escuro, né? Ele também errou a Molotov tabelada pra aquela região. Então, às vezes, é ajeitar um pixel ou outro, né? Pra comprar a Molotov e ter mais efetividade, né? Se ela isolar aquela região mesmo. Essa Molotov, ela cai no Nilba, né? Sim, ela cai no Nilba. Ai. Ai, mas ela tava caindo na frente ali, quase no default. Exatamente. Quase impedindo o plant, né? Eu notei na hora, mas achei que talvez ela expandisse pra região do Nilba, né? Vai que é tudo friamente calculado. O que também tá sendo calculado na ponta do lápis é esse round da LRV. Já começa num 5x3. 57 segundos agora pra trabalhar o MBR Academy com 3 jogadores apenas. O Card pega aqui. Vai dando a volta. Card! Rápido demais no cartilho. Pra vingar o Nix, que acabou indo de solo. 2x3. Bombsite da... Mais ou menos dominada. Ninguém esperava o Reversive atrás da pilastra. Agora, ele consegue também finalizar o ponto e trazer pra essa equipe quinto da LRV. Mas não foi. Sem susto, né, Kral? É, mas um setup LZ2 no bem mais avançado. Com o Reversive escondido no BOM, né? É mole? É complicado. Aí também não dá pra imaginar, né? Você chega a Molotovando... Aí, realmente, o Reversive deu aquela surpreendida. E, realmente, CS é muito disso. Eu gosto desses setups diferentes. Esse estilo de jogo que dá surpreendida. E perguntam aí, né? Esse mapa tá CT ou TR? Ele tá TR. Mas o CT tá começando... O pessoal, a galera que tá jogando CT, tá começando a aprender a jogar. Então, a gente tá começando a ver o CT desenvolver algumas jogadas melhores. Algumas defesas melhores. E os retakes, né? Mas mais trabalhados. Mas, ainda assim, tem um percentualzinho TR, né? Importante, né? Digamos que era 11,4. A metade, assim, esperada de TR. E agora já deve estar no 9,6, Carl. É, sim, sim. Acredito que sim, né? E, olha, o BOM, em si, ficou muito cego. O 962 aproveita com muito luxo essa pleta rápida do Reversive. Ele que ainda consegue um abate. Card e PRN. Só de pistolinhas, mas trouxeram pro 2x3. O PRN deu um disparo ali em seco. Vai ter que parar agora pra dar reload. Normalmente recuperado. E pode deixar a Smoke avançada. Também lá pra região da cabecinha. Olha o Tommy. Olha o Tommy. Apareceu na hora certa. A C4 foi de solo e os jogadores também. Empate na sua tela. 6x6. Uma primeira metade muito forte. E se a gente falou, Carl, que 9x6 era uma metade padrão de TR, a LRB já cumpre o dedicado. É, sim. O trabalho... O que é que a gente tá vendo, né? Quando a equipe do MI estava jogando mais rápido, direcionando ali pra o BOMB, estavam com efetividade legal, brigando pelo meio, dominando rápido, jogando os jogadores da LRB pra trás. Estava dando boa. Eles têm oportunidade agora, né? Tem um full armado. Vamos ver se eles vão trabalhar aquele domínio meio um pouco mais firme, um pouco mais agressivo. Isso que pontua mesmo. Acredito, Ness, que teremos aqui um not live, né? É, eu também acho. No round anterior, Carl, eu tive a sensação de que algum jogador tinha tido um problema de conectividade. Porque a câmera fica mudando, dando aqueles zooms, assim, meio... Yes, yes. Aí, ó. Tem sido o nosso querido Bob Z, né? Bob Z. A produção, então, confirmou o not live. A gente vai ter uma partida. Gente, deixa eu mostrar, inclusive, que eu tenho um visitante aqui. Olha, dá pra ver? O visitante, calma. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Ele apareceu, gente. Ele abriu a porta do meu escritório, porque eu fecho o meu escritório pra narrar. Então, eu vou dividir esse momento aqui com vocês pra aproveitar o not live. Olha que fofoca. Tá certo. Ele aprendeu a abrir a porta, abriu a porta e tá aqui. Aí eu tô narrando com ele no colo. Agora ele vai... É, agora eu vou tomar uma rabada aqui. Carl, por enquanto, 6x6, jogo equilibrado. O que você tá achando da partida? Eu tô achando o seguinte. O LRB teve um retake interessante, né? No último domínio do Bombe B, o que o Reversive fez, a invasão pela região do Rato ali, né? Um trabalho interessante dele. Agora, também com o mérito dele, dois jogadores avançados indo no Bombe A e ele mais recuado, agachado atrás do Bombe. Isso é muito bom, né? Pra quem joga... Pra quem entende muito das dinâmicas do CS, tem uma ideia de que tem algumas coisas que... Assim... CS não é aquela coisa firme, sabe? É aquela coisa... Não, é muito dinâmico, né? Você vê uma equipe desenvolvendo o mapa de uma maneira, você vai lá, estuda, melhora, trabalha. Exemplo. Eu vi um pistol recentemente de alguma equipe aqui do Cenário BR, eu não lembro de qual, né? Eu assisto muito CS todo dia. Então, eu vi um pistol que eles mudaram o pistol da Vitality. Em vez de quatro jogadores irem direto ali pra região do Bombe A, pela varandinha, caindo, ruxando o Bombe, e o jogador fica ali na escadaria, né? Marcando, fazendo ali a posição que o Spinks faz, né? De controlar a passagem dos dois. Fizeram diferente. Colocaram um lurker meio, né? Os quatro fizeram a mesma ideia. E o jogador veio da ponte, mais lento, e pegou já nas costas, fazendo trabalho. Então, você muda. Veja, a Vitality é primeiro ou segunda equipe do mundo. Acredito que atualmente esteja na segunda, né? Então, você vê que você pega o que eles fazem, adapta de uma maneira que você acha interessante, que fica mais efetivo pra vocês, ou que tá funcionando melhor pra vocês. Às vezes, você fica naquela posição ali que o Zayu, que alguém fica... Talvez, poxa, olha, eu prefiro jogar dessa maneira. Você adapta o pistol. Lógico, você vai pegar das equipes que são referência, né? Se você joga o CS, você conhece o game, você sabe que as três principais do mundo aí jogam dessa maneira e faz eles estarem lá, né? É só você. Você não precisa mais inventar a roda. Eu não preciso inventar jogadas mirabolantes. Eu vou pegar o que as principais equipes fazem e vou adaptar o meu estilo de jogo. E é isso que a gente tá vendo aqui, né? Um jogo bem adaptado, assim, no começo, disputado. O MIBR achava que faria até um pouco mais pontos. Acredito que não estava nos planos. Esse 6x6 aí, né? E um AMD 3 aí, legal, começando logo por Anubis. Muitas vezes, eu vejo até sobrando de The Cider. Essas equipes aí, temendo muito, vetaram a Over, vetaram a Nu, que não queriam jogar a Anubis, mas também preferiam jogar essa Uber. Essa Anubis é o que eu tô vendo de surgir. Mas equipes que estão escolhendo esse mapa, eu acho que é muito bom. E você tem que sair na frente, né? Pegar o mapa que tá começando e sair na frente dele, aprendendo e desenvolvendo o jogo. Concordo com você. Eu acho que, hoje em dia, a gente tem um repertório tático muito grande a avaliar várias equipes que já trabalham aquele mapa, que já têm uma experiência. Claro, se você copiar uma equipe, vai ser muito tranquilo de te calterar. É só pegar e copiar uma equipe que caltera a quem você copiou. Mas você consegue se adaptar, você consegue flexibilizar certas jogadas e fazer com que elas encaixem melhor no seu estilo de jogo e na sua realidade, principalmente nos times também, que você enfrenta. E parece que a LRV tá fazendo um bom mix. Eles entenderam muito rápido como o MIBR Academy tava se portando, já devolveram. E com um pouco de agressividade a mais, porque você tinha mencionado que a postura dele estava muito passiva no começo do jogo. E agora não é mais bem assim, né? É verdade. Inclusive, agradecer ao Celão, né, meu? Celão, Celão, mestre, monstro demais. O Celão, presente, Kral. É muito mais disso do que eu entendo do game, tá, Celão? Fico até feliz você falar. Você é um cara que eu sempre assisti também, sempre acompanhei, sempre gostei de ver falando do jogo. Então, é muito isso que eu tenho visto sobre a Anubis, que é um mapa que tá no meu coração já, né? Todo mundo sabe que eu sou louco pela Inferno. Eu sou o maior fã da Inferno do mundo. Mas a Anubis, ela tá conquistando o meu coração. Você gosta de mapas equilibrados, né? Já anotei. Eu curto, eu curto. Vamos pro décimo terceiro round. A primeira metade tá começando a chegar na reta final. O Cristo já tomou muito dano logo pra saída, hein? 10 de vida apenas no jogador. Ele que tá com a AWP em suas mãos. Mix. Descendo aqui pelo barco. Já faz uma baguncinha pela caverna. Joga algumas granadas. Tenta manter a atenção da LRV naquela região. Porque a passagem do MIBR Academy tá rolando lá pelo meio. Eles querem ganhar a zona da base CT. Quem sabe surpreender pela tumba. Esse LRV vai tá preparada pra isso. E tava. Olha o Tommy já atirando o primeiro jogador. É ali pelo caminho de rato. Consegue essa aqui o importante. Dá a cara pro meio. Pega a informação de useira. Viu, pode ir na arma. Consegue também a mira na cara do Tommy. E ele tá preparado pra um avanço aqui. Pelo potencial de jogo. E isso, nem precisou esperar sair. O Zó que atirou. Ele só devolveu. C4 já plantada. E a LRV não tem o que fazer. MIBR com calminha na inteligência. Acaba trazendo um round. E pode fazer a diferença pro final dessa primeira metade, Crau. É verdade. O 4x2 agora é só aguardar. Inclusive perguntar. A galera do chefe tava falando, Ness. Que parece que é aniversário da Nalívia. É isso mesmo. Se for, Nalívia. Tudo de bom pra você. E um feliz ano novo, tá? Prazerzaço. Tá com você sempre aí no chat, fortalecendo. Mas não sei. Não sei se eu entendi bem, tá, Ness. Eu sou um cara que, inclusive, não estou usando meus óculos nesse momento. Então, até prejudica, às vezes, a leitura, né? Eu que só preciso utilizar óculos para ler. Para todas as coisas da vida, não. É engraçado isso, né, Ness? Eu acho que ler é opcional, né, Crau? É, ler é opcional mesmo. Porque eu faço tudo sem óculos. Mas pra ler eu tenho que usar, senão eu fico com dor de cabeça. Loucura, né? Eu acostumei já com dor de cabeça, acredita? Eu não gosto de usar óculos e... Aí acontece, né? Eu vou narrar a CS e eu tenho que meio que adivinhar a cara do jogador. Às vezes a gente... Às vezes eu tenho que fazer, assim, espremer a cara, sabe? Para conseguir ler melhor. É verdade. Também. Feliz aniversário para a Nalisa, se realmente for aniversário dela. Se não for, fica aí os parabéns. Porque você, minha linha, está sempre de parabéns. E olha o Diozeira. Segundo lance que ele pega o Reversive com a faca e o queijo na mão. E ainda garante a eliminação mesmo assim. O Cristo traz de volta. O cheiro de AWP é importantíssimo. E tem recuo do Tommy lá de volta para B. EBR Academy espalhada pelo mapa. O padrãozinho está sendo Unix marcar essa A. Ah, o Card trabalhando a região no meio. O Bobzinho, inclusive, vai se juntar a ele junto com o BRN. Vamos ver como é que vai ser o ataque aí dos jogadores, né? O LRV está um pouco ansiosa, parece. Olha o Tommy. Ele fica girando. Agora ele já ouviu a movimentação. Está ali no topo da tumba, perto da base. O 962 trouxe um. Foi treinado na sequência. BRN vai procurar. Mas a gente encontra o Cristo. E já pode garantir o plant da C4 em segurança. O problema é sair agora dessa região do default. Porque a cavalaria da LRV já chegou. E está doida para trocar tiro. BRN! Fala na jaca do Tommy. O Zock é a última esperança desse empate. Tem que fazer um clutch. Um manito. Procura pela pelastra. Não acha ninguém. O Nix ainda ocupado com as costas. Vai dando a volta ao BRN. Ele que já trouxe... Vai para a quarta kill. O que é isso, BRN? Simplesmente sensacional. BRN vira. Essa primeira metade já coloca no bolso. Independente agora desse round. É. Eu até, Nesse, no começo do round. Até da transmissão. Eu tinha visto o Old School aí no chat. Falando. Estava torcendo pelo Diozeira aí. E o Diozeira fazendo a diferença. Pegando kills importantes. Começo do round. Essa kill de abertura, para mim. Eu que sou um entre-killer de função. Sou apaixonado por essa posição. Acho que... Quem pega o entre realmente faz a diferença. Bagunça com o game, né? Deixa a defesa desestabilizada. E pontuar também, né? Isso é uma coisa importante. O BRN está fazendo um hold aí no B. Mirando, né? Avanço do B do Delaterre. Ele está mirando muito de longe, né? Eu tenho visto os holdings ser mais close. Ele está bem longe. Impactando. Nossa! Olha a entrada impactante do BRK. Academy, Cristo e Zocchi vão segurar. Mas o BRN, de novo, faz a diferença. Chama vantagem numérica para o seu time. Enquanto o Diozeira garante a C4 sendo plantada. O Versive de G5-7 aproxima. Já fica na beira do... Tentou passar no meio da fumaça para surpreender. E o 962, agora, sozinho no mundo, não teve o que fazer. Diozeira trazendo um round excelente para finalizar essa primeira metade favorável para o BRK. E dentro da normalidade, Kral. 9 a 6. É, o 9 a 6 TR, tudo tranquilo. Bem normalzinho ali de algumas viradas aqui nesse mapa. Ainda não está naquela pegada de inferno de virar 8 a 7, né? Como a gente vê virar muito na inferno aí um round, mapa mais pegado. Mas ainda assim, vejo muito 9 a 6 aqui, 10 a 5 acontecendo demais. No começo a gente via, inclusive, né? Se lembro de um jogo já há um tempo atrás, vamos supor, uns dois meses atrás, entre Vitality Phase, que virou 14 a 1 a primeira metade, né? Para Vitality, você vê que as viradas estavam muito unilaterais. E agora a gente já vê uma estabilidade maior, né? Um 9 a 6, um 10 a 5, né? Em busca do 8 a 7 sempre, porque eu gosto de mapas que sejam equilibrados. Por isso que eu sou louco pelo inferno. Mapa que qualquer dos lados ali tem um equilíbrio bem legal, é sempre bom, né? Para ver exatamente a criatividade das equipes, para a gente ver como as equipes estão desenvolvendo o CS, né? E a C4 ali estava indo para o bombear, viu? Ó! Ele já tem informação, o IPR. Ah, pois tu enchei aqui nesse bombear, sabe? O card já acha a primeira cabeça. E agora vem a cavalaria pelo rato avançando para a região da ponte, para ver o que consegue encontrar. Voltou todo mundo. Já recua, vai pela base mesmo. LRV já domina. Pode colocar a C4 num lugar escolhido. Pode até olhar. Não, eu não quero plantar aqui. Quer plantar mais para cá. Olha, mas aí se demorar muito... Acabou que o card... Já acha a primeira cabeça. O Bob V vai trocando tiros aqui com o 962. Vai ter muita gente para enfrentar. Se ele está achando que é um só, agora descobriu que tem mais um problema. É que não está me emplagando a bala. O 962 permanece vivo. O card agora vai dando o clique. BRN no hold. Permite que o card faça a defesa da C4. E o ponto é do BR Academy. É, assim, com relação a essa equipe da LRV, né? Falando de alguns jogadores, o Tommy sempre com essa pegada. Mais agressiva, né? Um jogador mais agressivo. O 19-62 realmente com a qualidade. Um jogador impactante. E o Reversive, a mente por trás, né? O Reversive sempre foi um jogador muito inteligente. Um jogador impactante, né? Que realmente pensa muito bem o jogo. O que a gente viu foi agora uma equipe da BR Academy com uma missão. Então, eles entregaram o bombe A e fizeram um avanço B. Pegaram aqui e voltou todo mundo, né? Não foi ninguém em costas. Porque esse cara que vai em costas, né? Avançando, ele pode ser punido. Pode ser pego de lado, avançando rápido, assim, tentando pegar. Então, eu curto muito quando volta todo mundo e vem aquele bloco, né? Atuar junto. Três jogadores ali pelo meio, na pressão, né? Um veio pela base CT, então, o MIBR Academy mostrando por que o pick, né? Por que escolher esse mapa, né? Estão desenvolvendo bem, estão jogando bonito. Esse round aqui, ô meu querido Kral, é muito importante. Porque o time do MIBR agora precisaria ganhar pra não deixar a LRV aproximar. Nossa. Porque a LRV já começa muito bem. O Tommy veio aqui pelo fundo, deu a cara. O Reversive lá pelo rato não teve a mesma sorte. Acaba perdendo a sua vida e igualando a quantidade de players no servidor aqui, pra cada equipe. O round vai dar uma mudada no ritmo. Um pouco mais cadenciado. O Sock ainda pelo fundo. O Tiozeira já tem informação importantíssima aqui pela ponte. Pode recuar. O 962 foge da flash. Acaba pegando os dois jogadores. E a LRV no 4x2, apesar de ter dois jogadores muito meados, já pode rotacionar pro lado que escolher do mapa. E estão indo pra A. É a aposta acertada, viu Kral? Não tem ninguém da A. Lá na A por parte do MIBR Academy. E assim que o clique da C4 acontecer, eles já sabem que o round acabou e que é momento de guardar o armamento. É, assim, quando pega aqui o jogador do meio e, né, daquele cover ali do ar, o cover rápido dali, realmente o bombear fica mais tranquilo. Veja, vencer o pistol e perder o forçado nunca é um plano, principalmente quando você tá do lado CT, né? Então, assim, lado CT você nunca quer perder o forçado, né? Nunca, porque a economia fica devastada, né? Tem uma WP ali e um M4, o ideal é salvar mesmo. Tentaram o avanço, né? O Cardi acabou dando um disparo muito rápido ali, acabou não acertando, né? E demorou muito pra se reposicionar, né? Ainda repicou, teve a gaia do parceiro. Talvez uma bang resolvesse mais pra ele se reposicionar. E acabaram que não conseguiram vencer o round, tomaram kills muito rápidos ali no meio, que as pessoas viram guardar inteligentemente. Agora, acredito que vale, sim, o forçado por ali, né? O MBR tem que devolver, né? Nessa briga econômica é melhor, né? Efetuar a briga, comprar tudo ali pra tentar vencer esse round, já que perderam o forçado que não estava na contabilidade não, viu, Ness? Kral, esse forçado pesa muito. E como você tinha dito, não cabe econômico, porque ganham só 1.400 de grana. Então, foi de eagle, colete e o que deu pra comprar algumas granadinhas, pouquíssimos recursos aqui pra LRV. Né? Uma oportunidade de ouro pra jogar o MBR já no econômico aqui na volta. As pop pela caverna vão limpando lá a entrada no bomb site da A. O jogador mais próximo de contato é o Nyx. Lá na outra ponta a gente tem o BRN. Jogou uma molotov que acabou caindo na smoke. Foi desperdiçado aí o utilitário por parte da equipe. E olha onde tá o 962, hein? Vai ter contato com o Dilzera ali pelo meio. Já se junta com o Reversive. Os dois muito perto de colocar o Dilzera um pouco mais recuado. Tá ouvindo a movimentação. Pede socorro, pede ajuda já dos jogadores dessa equipe. Pra ver se alguém vem pro seu auxílio, mas ele nem precisou. A cabeça do 962 virou história nas suas mãos. O card agora dentro do bomb site já se movimenta aqui. Clique do card, derruba o Tommy. E olha o round forçado que o MBR vai tentar encaixar. Tem ainda o Reversive pelas costas. Dois jogadores no bomb site da A. Dois jogadores também por parte do MBR Academy. Inclusive o Nyx marotado na smoke. Não deixe o plant ser efetuado. E o Zoc e o Reversive agora precisam fazer um milagre. O Zoc acaba sendo abatido pelo BRN. E é tudo nas mãos do Reversive. Dez segundos pra trabalhar. Aqui eu já cravo, meu querido Kral. É ponto do MBR Academy. LRV acabou de provar que quem com ferro fere, com ferro será ferido. É, tomou forçado também. Dois jogadores ali de pistolinhas. A equipe do MBR Academy trouxe um round importante. Não só pra sequência, mas por uma questão de confiança. A gente sabe que o MD3 versa muito sobre o mental também. No seu mapa de escolha, você chega o pistol que você tem ali. Você tem um belo plano, joga bem e vence. E aí toma esforçado. Poxa, galera, isso não pode acontecer. CS é muito disso. Lógico, se fosse no MD1, era muito mais prejudicial. Mas tem que ter nos cálculos, sim, que é um problema. E tem avanço rápido. Avanço veloz. A LRV veio. O card mix da contenção de useira. Também levo dele. Tommy e Zocke agora. Tem que passar C4. Só que olha o BRN. Ele tinha puxado granada. Teve tempo de recolocar o armamento em suas mãos. Agora o Tommy achou o primeiro. Tem uma flash pra trabalhar. Vai se movimentando. A flash foi boa. Ficaram muito cegos os seus rivais. Óbvio que card juntinhos de mãos dadas. O Tommy vai ter o timing pra se esconder atrás da caixa. Round emocionante. Round preocupante. Mas o card fazendo a limpeza. Garante ponto pro BR Academy. Décimo segundo. É, eu vejo essa posição sendo muito usada. Essa posição aí. Agachadinho atrás da caixa ali. Nessas situações aí. De clutch. É uma situação um pouco difícil. Um 2x2. Vai limpando o pixel. Sabia que ele não podia ter movimentado pra muito longe dali. Talvez corrido pro CT. Mas não dava tempo de subir ali pro HS e tal. Então, eles tinham assim, diante da metade, eles tinham uma ideia que tava da metade pra direita, né? Ou tava no bombe ou tava pra direita ali. Pilar, né? Entrada do ar. Então, assim, tinha meio que uma ideia do que limpar. Uma bonzinha interessante tá no meio. Mostra aí. Hum, aprende, hein, Cravo? É o pixel. Nossa, card? Que isso? Eu nem vi o card na minha tela. Parece que o Tommy também não, hein? Na hora que vê, já era tarde demais. Mas é um round econômico por parte da LRV aqui pro MBR Academy. O mais importante, Cravo, é focar e não perder armamento, né? É isso, é isso. Esse smoke aí de Uzeira permite que ele, né? Fique de aquela limpada maior ali, né? Em jogo do canal. Fique mais na boa. Um setup bem padrãozinho ali. A equipe da MBR Academy sabe que esse round aqui é um meia-compra, né? Um econômico por ali. Não vale a pena se oferecer demais e acabar tomando a bala. E olha a calma com que joga a LRV. Apesar de só ter Desert Eagle, o plano deles é tão de fazer o MBR Academy gastar utilitário, gastar recurso, quem sabe punir algum equívoco, alguma jogada errada dos adversários. Que eles têm toda a paciência do mundo pra fazer o avanço. Lá pro bomb site da A, onde o Nick está esperando. Já se posiciona. Leva o primeiro. Na arrastada de M4. Ele não garante, mas a USP é sinalizadora. Ponto deles de novo. 13x7. E olha, a LRV só ganhou um forçado até agora na segunda metade. É, agora vão ter um fã armado, né? Assim, né? Na mão. A grande questão é que a MBR Academy tem esse round aqui como um round bem chave, né? Porque caso eles percam, né? Economia que está já bem ok, né? Se construindo, vão ter que trazer tudo. E a oportunidade da LRV fazer esses dois rounds agora, né? Pra voltar pro game. Mas acredito que se perder aqui, tem que vir de meia compra. Aí acredito que já seja já o mapa, viu, né? Naquele famoso round do jogo. Um 9-6-2 com um highlightzaço. Devolve as duas kills do Nyx. Pode ainda recuperar C4. Olha lá pelas costas o sanduíche que vai rolar por aqui. É praticamente o braço direito nessa região. O Reversive. Acha uma finalização. Deixa agora o card sozinho no mundo. 4 de vida no Reversive. O card de AWP. Tem que ter o timing do timing agora o card, hein? Porque o Zog está esperto pela movimentação e pelas costas ele aparece. A LRV precisava desse ponto e consegue. É o oitavo deles, Nanubis. Eu sinto que esse round agora a equipe da MBR Academy um pouco displicente, né? Com alguns avanços que não precisavam. Depois de pegar o aqui o recuável, eles estavam ali num 3x2, né? Quando pegaram o primeiro, recua junto. No xio mesmo. Mirando a posição. Talvez fosse melhor reposiciona, junta, joga o 3x2. Acho que desperdiçaram a posição que tinham. E aí, às vezes, dá aquela complicada. Como eu falava, né? A economia deles ia chorar e chorou, né? Compraram tudo, né? Então, assim, tem um fã armado. Mas aí, gastaram demais, né? Destruiu totalmente a economia. E se ele aí vence aqui, esse round, aí começa a ter um jogo interessante. Olha só que pega o card na descida. Ele foi se movimentar. Acabou sendo punido. E já desfalca agora o time do MBR Academy. Ele está tendo um impacto muito grande ao longo dessa partida. Pode ser uma peça fundamental para que os contra-terroristas continuem na boa campanha. Manda um salve para o nosso chat maravilhoso. Eduardo, Levi, Natan, Neves. Todo mundo que está interagindo aqui com a gente. Inclusive, o Neves perguntou. Esse camp já está no CS2? Ainda não, galera. CSGO. Acho que a gente ainda não tem camp no CS2. Porque tem limitação de mapas. Só alguns showmatchs, essas coisas. E olha, round 3ções para ele ver. Nyx se movimenta pelo paredão. Agora recua para a liga. Tem a flecha ainda para trabalhar. Vai deixar a primeira. O Cristo por trás do bomb. Ali no default não ficou cego. Já esculpa, posiciona. Errou o primeiro disparo. Vai abrir agora no adversário que estava cravado. Finaliza os dois. E é ponto com sobra para a LRV. Nono deles, 13x9. 13x9 eu falava que a economia do MBR iria sofrer. Caso eles perdessem esse round de perder. Agora tem que vir de eco total. Los bônus 2. Nessa faixa de dinheiro por ali. Tem que guardar realmente. Tem que fazer aquele aquinho sem muita conversa. Para no próximo vir com armado. Inclusive, tem até aí ideias. Camp apenas Vertigo seria muito bonito. Por que você nos odeia? Veja, Vertigo provavelmente, inclusive isso foi até um questionamento do Twist, né? Falou que acreditava que a Vertigo iria sair da rotação para o CS2, porque dentre os mapas para o CS2 foi um mapa que menos teve mudanças, né? Sim. Então, talvez seja um mapa que para o CS2 ele já não venha na rotação. Concordo com você. Acredito que vai ser por aí mesmo. Não aparecendo. E olha o Dio. Ai, ai, ai. Ai, deu a volta, foi pego de surpresa pelo Zoki. E aqui a C4 já está plantada. E BRH, nem me sabe que é um round econômico. Queria apenas tirar um armamento, fazer uma graça. Mas não sei se vão conseguir. Eles fizeram um stack na boca do B cima. Para ver se B, então, é uma movimentação de alguém. O Chris acaba ficando muito miado. Pode ser que essas USPs consigam um armamento. Ou mais sendo removido por aqui. O Storm não quer deixar que isso aconteça. E acaba não deixando mesmo. É ponto já da LRV, que já estava confirmado, né, Kral? Era mera formalidade. E o Neves está comentando que o Nyx era daquele jogo que a gente comentou mais cedo. Ele, bem, tipo, falou, agradeceu a galera que veio do... Sim. Sim, sim. Sim, sim. Lógico. Tem essa interação entre os games, né? O jogador vem para o outro, desenvolve melhor. Joga até... Se encontra, às vezes, no game, né, Ness? Se encontra no game, começa a se jogar bem e tal. Reúne uma galera boa, né? E o Nyx vem fazendo um excelente trabalho. O 3x10, aonde full armado por parte da BBR Academy. Mas, assim, bombas não tem muito, né? A gente costuma dizer que é o armado Gilzera, né? Aquele armado careca desse. Mas, dizer uma coisa. Eu joguei hoje com o Gilzera, um arranque de pró, tá? Ah, é? Como é que foi? Perdemos. A galera muito nervosa reclamando. Galera, estamos com o Gilzera, pô. O cara vai fazer as bombas. Calma. Os caras estressados, nervosos. E a gente tentando acalmar. Calma, é um Gilzera, pô. Ele é monstro, pô. Ele entende. A galera não... Perdemos, perdemos, perdemos. É bom que essa galera aí tem que perder pra aprender a... A valorizar, né? Já dizia a mina de fé. Exatamente. Exatamente. Foi isso aqui, ouvindo pro Nyx. Colocou o Zoc. Já pra assistir a partida de espectador nesse round. Onde o BRN avançar aqui pelo rato vai dar a cara no timing perfeito pra punir o Reversive e deixar o MBR Academy numa situação muito positiva. O Bitner tinha mandado um salve mais cedo. Ele falou, salve, Ness. E eu não sou o Krawl. Ele, de fato, não é o Krawl. Eu confirmei essa informação. Eu acho que sou eu, né? É verdade. Você é o Krawl. Eu acho que você tinha que mudar seu nick pra... Pra algo que, quando as pessoas falassem o seu nick, não ficasse confuso, né? Porque eu falo, eu sou o Krawl e eu não sou o Krawl. Eu tô pensando nisso, Ness. Tô pensando. O 962 faz a entrada. O nick estava querendo surpreender o Tommy cortando a rotação pelo meio. Mas, de repente, é só ele. Dilzera já tem a C4 dropada na frente. Tem tempo, irmão. É ponto no MBR Academy. De novo, 14. Era um baitzinho pra ali, né? A entrada pro Bambiá acabou que frustrada. A MBR Academy vence. Round importante pra eles ficarem... Se manterem bem posicionados no game, né? Lógico, né? 13 e 10, né? A situação 13 e 10 ali. Se eles perdessem era econômico, né? Era provavelmente... E era 13 e 12 que eles iam enfrentar um novo formado. Então, vencer logo. Se manter a distância. 4 rounds, 14 e 10. Dá aquela respirada. O round armado, ok. Perderam ali o Bob... O Bob... O nosso querido Bob... Ou o Bob Z, né? Vai trazer ali um MP9, né? Todo mundo de rifle por ali. Eu sou desse time M4-1S, né? A gente viu também que a LRV tá utilizando. Eu sempre fui fã da M4-4. Mas, diante das atualizações de até mudança ali, aumentou um pouco o dano, depois diminuiu o dano na longa distância. A M4-1, pra mim, se tornou melhor. O spray é mais conciso, é mais fechadinho. É mais fácil de segurar, né? A M4-4, a vantagem das 30 balas é muito bom. Só que a grande questão dela é que o spray dela é um pouco mais complicado. E aí, você, né... Já não tem essa habilidade toda, né, Ness? E querendo complicar a sua vida, é melhor no M4-1. É mais fácil de jogar. Compreendo, compreendo. Eu acho que a M4-1S, às vezes, ressuscita a galera com a primeira bamba, né? Porque ela é mais fácil de virar na cabeça. Por isso que eu sou adepta dela, atualmente, no meu meta. BRN segura dois. O Cristo consegue reverter. Mas agora tá fazendo o mundo. E o kart vence no 1x1. 15 pro MBR. Map point deles. É, e agora o Map point, que talvez é um dos mais fáceis, né, Ness? Onde a equipe da LRV não tem economia, né? Vai ter algumas pistolas, né? A gente tá vendo ali P250 aparecendo. Tech N9, Desert Eagle, né? Então, assim, o IBR fez por merecer, obviamente, né? Se envolveu ali um jogo interessante, né? Pra, nesse momento, estar bem posicionado. E, realmente, estão jogando muito bem. E agora é round da vida pra LRV. BRN já traz o primeiro abate. Tem confronto pela região do meio. Sabem mais aonde que vão vir os rivais. Estão com medo de ficar expostos. Mas o BRN é bom demais. Bala na jaca do Cristo. O nome vindo pelo website. Conseguiu surpreender. Foi parado pelo Dilzeira. E ficou uma situação de 2x2. Só que ainda pode recuperar C4. Não tinha ninguém na marcação. 2x3, na verdade, o Nyx tá vivo, né? Ele tá com 3 de life, mas tá vivo, Kral. É, bem machucado, né? E um round, e que a equipe do MBR... Interessante que finalizem pra eles. Interessante que finalizem, né? Caso percam... Hum... O Nyx é... Bom, é o jogador que tava meado. Realmente, já pega a informação necessária. Deixa os dois rivais... Agora, se perguntando onde que vai ser melhor fazer esse ataque. Reverse Isoc. Reverse se encaminhando pelo fundo, aqui do Bombsite da B. O MBR apostou em ficar ali pelo meio. Um player já tentando ganhar a tumba. O outro na ligação, ainda pra A. Essa rotação acontecendo de forma bem lenta. 30 segundos no cronômetro. Vai ser no Bombsite da B. Essa que pode ser a última entrada da LRV no mapa da Anubis. Dilzeira. Marcando é o BRN que pega o primeiro, derruba. C4 Reverse agora na situação de clutch. Tem HE pra trabalhar. Já lança na cara do primeiro. Fez a abertura longa. Agora sabe do último. Já tinha explotado. Não confiou. O tempo tá escasso. Ele teve que ir pro plant direto. Olha o Dilzeira. Deixando ele com 3 de life. Vai ser no sufoco. Vai ser no detalhe. Dilzeira. Marcação da esquerda. A direita é o lugar onde eu vou fazer abertura. Olha a calma do Reversive. Nem parece que só tem 3 de vida. E ele só precisa de uma frechinha pra poder atirar. O Reversive se escondendo. Mas agora sim. Vai de Vapo. E o mapa é do MIBR Academy. Tchau. Tchau. Obrigado.